Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão, lembrando a vocês que estamos alternando entre perguntas e reflexões. Então, começamos com a pergunta dela, que diz assim, Olá, André, gostaria de dicas, como curar ego ferido e mágoa após ser traída e trocada pela amante? Ai, 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 duro, né? É, ó, gente, primeiro, olha, eu acho que é até válida, então, uma reflexão que eu acabei de fazer, olha que coisa, cara, que negócio de louco, né? Eu acabei de fazer essa reflexão no grupo do WhatsApp aqui do canal, porque se você não conhece ainda, se você olhar aqui embaixo do vídeo, tem aí, seja membro, vai estar dentro de uma caixinha aí, seja membro, e aí vai aparecer os benefícios de você ser membro aqui do canal. Um dos benefícios é o grupo do WhatsApp, onde eu posto mensagens de segunda a sexta, eu faço uma reflexão lá, sabe? Geralmente é áudio, eu mando um áudio fazendo uma reflexão em cima de alguma coisa, e hoje, exatamente hoje, gente, coisa de cinco minutos atrás, antes de eu começar a gravar aqui, eu fiz uma reflexão com eles lá, porque eu tinha feito uma reflexão no Instagram, de um minutinho, e aí eu quis me aprofundar lá no grupo, e então agora eu acho que é válido, a partir da pergunta feita pela nossa querida aí, é válido esse exemplo, essa reflexão que eu usei lá no grupo. Eu fiz uma distinção entre calabouço e catapulta, né? Ambos são termos que nos remetem à idade média, né? Tanto calabouço quanto catapulta, então nos remete bem a questões da idade média, porém eles serão exemplificativos aqui para que a gente possa analisar e fazer a questão e amarrar e fazer essa questão com ego ferido, mágoa, após ser traída, trocada pela amante, pau, 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 pau não, e tal, e pau, e lasqueira, não, e a psicologia explica bem, a psicologia explica o ato falho e pau, e tal, enfim, meus queridos, a questão é a seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui então do, primeiro, antes de eu chegar no calabouço e catapulta, primeiro que a gente tem que entender, meus amores, entendamos o seguinte, as emoções, elas devem ser vividas, tristeza, alegria, ô André, seu canal aqui é de incentivo, é para fazer a gente, você entendeu? Uhul, ir para frente, e você vem falar que eu tenho que então viver a tristeza? Tem, tem, porque ela faz parte da sua existência e faz parte desse processo que nós chamamos de vida, então você precisa vivê-la, assim como eu preciso viver intensamente a alegria, eu preciso tomar posse da alegria, é aí que eu começo a tomar posse dos pequenos momentos, do dia a dia, das coisas que estão acontecendo na minha vida, não é verdade? Então, eu preciso também tomar posse da tristeza, tomar posse não significa eu me tornar uma pessoa entristecida e que agora carrego ela para o resto da vida, mas eu encaro, eu enfrento, então, mágoas, decepções, frustrações, pô, minha querida, você foi trocada, você descobriu que ele estava, que ele tinha uma amante e agora ainda ele foi e ficou com a amante, cara, isso aí causa em nós uma tristeza, claro, raiva também, quem de nós não sentiria raiva? Não é? Nossa, André, você sentiria raiva? Gente do céu! Gente, eu sou um ser humano, pelo amor de Deus, gente, eu acho que até um monge zen budista que fica todos os dias lá meditando, não é? Consegue sentir a vibração até da borboleta, eu acho que ele, pô, descobriu lá que a mulher dele tem um amante, meu Deus do céu, ele vai sentir raiva, ele não vai ficar falando lá pra ela, ai, que delícia, né? Você tem um amante, que bom, curta, curta a energia dele, não vai, gente, a raiva vai acontecer, vai sentir, vai, vai sentir. Agora, eu acho que o grande lance é a gente não se deixar tomar por tudo isso. Então, a gente entender que são momentos da nossa vida e que depois a gente tem que começar a deixar isso pra trás. É a hora que a gente, então, a gente elimina, a gente supera essas situações. Essa é a diferença entre calabouço e catapulta. É aqui que eu queria chegar. Então, minha querida, é normal você sentir tristeza, é normal você sentir raiva, é normal você sentir um desejo de vingança, inclusive, não é? Filho de uma égua, mas eu queria, filhos, mas ele vai pagar, ele vai pagar. Então, eu acho que é normal esses sentimentos. O problema é quando esses sentimentos é que começam a orientar a nossa vida. Entende? Aí que eu vejo que é o X da questão. Então, tá na hora de eu deixar esses sentimentos, eu superá-los. Eu enfrentei, eu assumi que eu senti, mas eu percebi que isso vai me fazer mal e que isso não vai me acrescentar. Então, é nessa hora que eu vou saindo do calabouço, ao invés de ficar dentro desse calabouço com essas emoções negativas, fico acorrentado, você entendeu? Fico lá acorrentado nessas coisas, numa pessoa que já aprontou, que já fez tudo isso comigo, fico acorrentado nesses sentimentos negativos, fico acorrentado. Então, parece que a minha vida vira um inferno, parece que eu tô, pelo amor de Deus, uma coisa ruim. Então, eu entendo o calabouço. E aí, eu saio dele. Eu passei por ele. Pode chegar até me arrepiar, credo. Eu passei por ele, mas eu saio dele. E eu saio dele, então eu uso a catapulta. É aí que entra a catapulta. Eu uso dessa situação para que ela me catapulte para algo melhor. Agora, agora eu aprendo. Eu aprendo a não ser tão ingênuo. Eu aprendo agora a me valorizar mais. Talvez eu tenha fechado os olhos para algumas coisas justamente porque eu estava me colocando para baixo. Então, eu fechei os olhos acreditando, não é? Que, imagina, que não é nada, que não sei o quê. Eu quis fingir que não estava acontecendo. Eu não dei atenção a alguns sinais que estavam ali, mas eu não estava percebendo. Então, eu sou catapultado para algo agora, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para a minha melhora enquanto ser humano. Então, nessa hora, a gente começa, então, a curar esse ego ferido. Eu tenho que entender que é normal este processo lento. Então, não é porque eu estou usando o exemplo da catapulta que vai ser uma coisa rápida assim, hein? Ai, que beleza! Nossa, passei de um estado para o outro. É um processo. Eu não quero ficar no calabouço. Eu não quero ficar enclausurado nessas emoções. Então, eu vou usar isso para o meu crescimento, para eu avançar, para eu seguir, para eu amadurecer. Eu não quero ficar enrijecido pelo trauma do passado. Eu quero ficar amadurecido. Eu não quero ficar mergulhado numa mágoa e ressentimento. Eu quero tirar as lições de como eu posso progredir, de como eu posso melhorar. Entende? Eu não quero ficar num calabouço de tristezas, num vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha. Eu não quero estar num vale de lágrimas, mas eu quero, entende, caminhar porque minha vida é única. E eu posso recomeçar sempre. Essa é a maravilha da vida. Então, é nessa hora, sabe, de posse desses conceitos, por isso que não tem receita pronta. São conceitos que a gente vai introjetando e a gente vai mudando, portanto, essa programação. Então, é passo a passo. Eu entendo que esse processo de cura, ele vai acontecendo lentamente, a partir do momento que eu começo a introjetar esses pensamentos, que eu começo, então, a lidar, a encarar, a deixar no passado o que é do passado. Entendeu? Eu vou colocar um filtro, eu tiro as lições e tudo que é amargura, tudo que é coisa ruim, eu vou filtrando, entendeu? E vou mandando pro ralo. Eu imagino, realmente, a hora que eu tô tomando banho, sabe? A hora que você estiver tomando banho, que você comece esse processo mental. A gente ajuda o nosso cérebro. Eu tô mandando, sabe? Eu tô me limpando, eu tô mandando pro ralo toda aquela coisa, toda aquela carga negativa. Eu só deixo em mim, agora, o que vai me acrescentar, o que vai... Entende? E vou fazendo esse processo mental. E vou me lavando, vou me limpando. Então, você tá vendo? É um exercício racional, é um exercício psíquico, é um exercício espiritual que eu faço com o meu próprio eu. Então, é nessa hora que a gente empreende esse processo de cura, que a gente vai curando esse ego ferido, a gente vai se libertando dessa mágoa, desse ressentimento. E aí, então, a gente começa a se sentir livre. E aí, a gente começa a respirar. A gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira. A gente começa a viver novamente. Ao invés de ficar atrás de uma situação que já não nos acrescenta mais nada. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Meu site sobre gravação privada do treinamento emocional. Pra você, principalmente, que tá passando por término de relacionamento. Dos meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Certo? Curtiu? Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um para o próximo vídeo. E aí, olha só.